Gente, meu devocional, um copo d'água já é luxo, já é meu devocional quando tem outro nível aqui, tá menina? Banana, iogurte, granola, um saudinho, um Jesus e um iogurte, um cheiro. Tava lendo esse livro aqui, que é meu nome secreto, e em Mateus 6,6 ele traz esse versículo aqui, né? Que diz assim, mas quando você orar, vai para o seu quarto. Com certeza você já conhece esse versículo. Feche a porta e ore seu pai que está em secreto. Então seu pai que estiver em secreto o recompensará. Quando a Bíblia fala para nós irmos para o nosso quarto, com toda certeza já há alguém ali nos esperando. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje, sabe? Tirar esses mitos, essas percepções de que entrar na presença de Deus é algo muito, muito difícil de ser acessado, sabe? É algo natural, é algo leve. Como fazer um café da manhã? E uma coisa que eu queria trazer para você, são três passos importantes, ou três dicas, não sei, de como você iniciar ali a sua intimidade com Deus. De como você usufruir de tudo aquilo que ele tem para a sua vida. O secreto está em todos os lugares que você se permite ser vulnerável para Deus. Então quando você está indo preocupado para o seu trabalho, ali pode ser o momento do secreto, onde você vai depositar o seu coração para ele. Ou quando você estiver muito aflito em algum lugar, pode ser que você esteja até no Uber, pode ser que você até esteja no ônibus ou indo para algum lugar. Nesses ambientes você pode desfrutar do secreto. O livro traz que Jesus foi primeiro enviado no deserto e depois ao seu ministério público. Então sobre essa questão da liturgia do ordinário, antes ele foi para o secreto, ele teve ali aquele momento no deserto. O deserto é um lugar que não é muito atraído pelas pessoas. Então às vezes você está falando com Deus, parece que você não está sentindo ele, parece que as pessoas não estão vendo nada acontecer. Esse pode ser o seu deserto, mas passe esse deserto com Deus, sabe? E aí diz que depois que Jesus teve esse momento, essa pausa, ele foi viver os grandes milagres e maravilhas que foi de quando ele estava aqui na Terra. Então comece no simples. Se hoje para você o bom dia, Jesus, já é difícil, então comece por isso. É no ordinário que ele pode começar a fazer, sabe? Então o primeiro ponto é esse, descanse no ordinário. O segundo é, lembre-se que não é pelo seu esforço. O seu devocional, o seu momento de oração, o seu momento de partilha com Jesus não vem de você mesmo. Vem do Espírito que está no seu coração, o Espírito Santo. Ele que flui através da sua vida para você ter vontade de ler a Bíblia, para você ter vontade de estar na presença dele. E você precisa nutrir esse Espírito. Antes de nós sermos qualquer coisa, antes de nós fazermos, antes de nós estarmos aqui liderando, de nós estarmos nas igrejas evangelizando, quando nós somos filhos. E quando nós somos filhos, nós descansamos, porque o Espírito fala por nós. Então, para se achegar a Deus, não é pelo esforço. É você sendo filho. Eu aqui, sentada, não fazendo nada, sou uma filha. Então, às vezes a gente fala assim, eu já vivi muito isso. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu não estou entendendo. E fica nessa coisa, nessa forçação, sabe? A presença de Deus, ela só flui quando você está leve. Teve até uma frase que eu destaco aqui, que é assim, a camaria da presença, ela vem quando a gente descansa, não com a violência do esforço humano, sabe? Então, a gente às vezes tenta falar com Jesus de uma forma muito assim, porque o nosso dia a dia está muito assim, a nossa rotina está muito agitada, mas a gente se esquece que Jesus, ele se move em uma frequência muito diferente da nossa. É uma frequência que a gente nem consegue perceber se nós não estivermos atentos. Então, não é pelo seu esforço. Você não se achega a Deus pelo seu esforço. É apenas quando você entra na frequência do céu. Você é filho, então basta assentar a mesa. A mesa do banquete, que a gente fala tanto, é um ambiente onde Deus tem para conversar com a gente, sabe? Para compartilhar, para ter experiências. Cada mesa é diferente. Eu penso que na minha mesa tem várias frutas, porque eu gosto muito de frutas. Então, quando eu estou conversando com Jesus, eu estou ali comendo o meu moranguinho e tudo mais. E para você, como que é um ambiente tranquilo, um ambiente de paz? Ali vai ser a mesa entre você e Jesus. Terceiro ponto. Descubra quem você é em Jesus. E depois veja como a sua identidade se relaciona com ele, sabe? Cada um de nós temos personalidades, né? Eu tenho uma personalidade mais contemplativa, que eu gosto de olhar para a natureza, que eu gosto de olhar para o céu, para as flores. E eu vejo Jesus nisso, sabe? Agora, as minhas amigas, por exemplo, elas riem muito quando eu fico vendo o céu e tudo mais, porque para elas, Jesus fala mais através da música, por exemplo. E está tudo bem, mas você precisa se conhecer, sabe? Encontre Jesus, ele vai te mostrar qual é a sua identidade. e depois disso você vai conseguir se relacionar mais profundamente com ele. Existem vários níveis na vida com Jesus. A primeira é se achegar a ele. Quando você se achega a ele, você se conhece. E depois que você se conhece, você parte para viver outras profundidades na presença. Eu estou falando de dois livros aqui, né? E o Queimando no Secreto tem uma parte que ele fala sobre os temperamentos espirituais que foi inspirado em outro livro, que são Conexões Espirituais de Gary Thomas. E ele fala que cada um tem uma personalidade, e essa personalidade também influencia como você se relaciona com Jesus. Tem várias aqui, mas a que eu acabei de falar que a minha é a naturalista, que são as pessoas que sentem uma elevação espiritual ao entrarem em contato com a natureza, percebendo a presença de Deus nesses momentos. Então, às vezes, você é essa pessoa contemplativa, sabe? Você está muito olhando para as pessoas e falando assim, nossa, ela é super contemplativa e tudo mais, e eu não sou assim. Então, tudo bem, às vezes você é sensível, você é aquele que busca ser envolvido pelo temor, beleza e esplendor de Deus, sendo particularmente atraído pelos aspectos majestosos e grandiosos da presença. Ou você é tradicionalista, que encontra a presença de Deus através de rituais, como ler a Bíblia ou fazer jejuns. Ou você é intimista, aquele que precisa só entrar no secreto e simplesmente descansar. E nós temos vários outros aqui, como ativista, que é quando você está servindo, você sente a presença de Deus. altruísta, quando você serve as pessoas em si, entusiasta, quando você fala um aleluia no meio do culto, você está sentindo a presença de Deus, os contemplativos e os intelectuais. Eu não sei qual é o seu, então eu te indico também o Queimando no Secreto, que é esse livro de Fabiano Ribeiro, e também a Liturgia do Ordinário. São dois livros que têm me ajudado muito. Aqui são só três coisas que eu tenho feito, não é regra nem nada, mas eu acho que vai te ajudar. Então é isso que eu queria compartilhar do meu coração para vocês. curta, comente, sabe? Compartilhe com alguém que você acha que vai fazer sentido, porque eu tenho certeza que você e todas essas pessoas merecem e vão ter uma experiência profunda com Jesus. Deus abençoe e continue assistindo os nossos vídeos, porque eu tenho certeza que vão inspirar a sua vida. É isso? Dá para pegar alguma coisa? e também fiz eles. Obrigado.